Em tempos de pandemia, as pessoas estão diferentes. Tudo mudou. Não tão somente a rotina do dia a dia, mas o modo de como levamos a nossa vida. Em meio a tantas medidas de restrições necessárias para tentar frear o devastador Covid-19, entidades como a Casa de Apoio Gama, aqui de Pato Branco, que acolhe pacientes em tratamento de câncer e seus familiares, estão tendo que se reinventar para seguir ajudando gente de vários municípios que vem a Pato Branco buscar tratamento. O ano passado, a gente tentou reestruturar o nosso serviço, nossos projetos, e ficamos sempre na expectativa, mês que vem pode ser que a gente volte, mas durou todo o ano, né? Então, este ano, iniciamos o ano e a pandemia continua. A gente está se reinventando. Nossos projetos de captação de recursos, não conseguimos desenvolver nenhum, né? Respeitando, lógico, os decretos e entendendo que não é tempo para isso. Mas nós tivemos que nos reinventar, porque os pacientes continuam aqui, as pessoas continuam dependendo de nós. e as ações de atendimento, elas até se intensificaram de um formato diferente para a gente conseguir fazer tudo aquilo que a gente já fazia com menos pessoas. Então, nós fizemos mais vezes para fazer com menos pessoas. Mas, da captação de recursos, nós estamos, assim, na graça. Estamos na graça, porque as pessoas ajudam. Nós sempre tivemos esse apoio de toda a comunidade, não só de Pato Branco, mas de toda a região que nos ajuda e muito. Então, graças a Deus, a gente tem impacto financeiro? Claro que tem. Quem que não teve impacto financeiro, né? Para baixo nesse tempo de pandemia. Mas nós temos conseguido manter a qualidade do nosso serviço e do nosso atendimento. Quanto às dificuldades enfrentadas no Gama, elas vão além de problemas financeiros. Por exemplo, a cruz da qual os profissionais e voluntários da entidade têm que lidar todos os dias é ter a empatia necessária para receber as pessoas que precisam de acolhimento. Nós, do Gama, a gente não carrega a cruz só nesse tempo. Nós sempre carregamos a cruz umas das outras. As pessoas chegam aqui com a sua cruz muito pesada e nós dividimos esse peso. Então, nós vamos ajudando as pessoas a carregarem a sua cruz até que ela esteja com fé suficiente e força suficiente para carregar a sua própria cruz. Então, nós entendemos que nós estamos para nos ajudar. Nós que passamos já pelo que as pessoas que chegam até aqui estão passando, sabemos como é que se supera isso. Então, é assim que a gente trabalha. Uma ajudando a carregar a cruz da outra. Aí não fica pesado para ninguém.